Na pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, nós desenvolvemos uma máquina capaz de capturar energia elétrica ao longo do tratamento de águas residuais, contribuindo para a preservação da natureza e o crescimento econômico de forma sustentável. Nossa máquina consiste de uma célula eletroquímica contendo um catalisador para a reação de oxigênio, um eletrodo para a intercalação de íons e um fotoânodo. A primeira etapa do princípio de funcionamento corresponde à adição de águas residuais ácidas na célula. Acoplamos uma bateria descarregada para armazenar a energia elétrica produzida pelo nosso sistema eletroquímico. Nesse momento, conectamos o eletrodo de intercalação de íons alcalinos como polo negativo e o catalisador para a reação de redução de oxigênio como polo positivo. Na segunda etapa do processo, as reações eletroquímicas envolvidas nesses eletrodos são iniciadas. Modificamos a estrutura de materiais à base de policiano metalatos para liberar íons alcalinos na solução ácida com mínimo acréscimo para a resistência da célula, enquanto que na superfície do catalisador, composto por ferro, nitrogênio e carbono, moléculas de oxigênio do ar são transformadas em moléculas de água. Na terceira etapa, águas residuais básicas são adicionadas, possibilitando o controle do pH. Na última etapa, incidimos radiação eletromagnética por meio de uma fonte de luz. Modificamos fotoânodo à base de dióxido de titânio para absorver radiação na região visível do espectro eletromagnético. Agora, o polo negativo da célula corresponde ao fotoânodo e o polo positivo ao eletrodo de intercalação. Ao se iniciar a reação fotoeletroquímica, moléculas de água são oxidadas e moléculas de oxigênio são formadas. E íons de metais alcalinos são eletroquimicamente removidos pelo eletrodo de intercalação. O ciclo pode ser reiniciado enquanto houver água residual a ser tratada, resultando em água salina e energia elétrica. Usando um sistema de filtração, podemos obter água potável. Para cada litro de solução ácida e básica tratadas, podemos carregar uma bateria com energia equivalente à de uma bateria alcalina. Parte da energia capturada vem de energia química. e a outra parte de energia eletromagnética, como o da luz solar. Meu nome é Bianca Tena Ferreira e eu sou aluno de Estado do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.